Fala galera do canal Sessa Gamer, tudo beleza? E com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo do canal e hoje é um vídeo bem diferente Vou estar tentando falar mais rápido com detalhes, entendeu? Para o vídeo não ficar muito grande, tá? Desculpa pela qualidade, pelo áudio de fundo que provavelmente vai sair com barulho, tá? Bom cara, sem enrolação, eu comecei a fazer cards game Que no caso, assim, você sabe que tem aquelas cartas originais, aquelas piratas que vocês compram Mas tem como a gente fazer as nossas próprias cartas, o nosso próprio jogo, entendeu? E o meu jogo eu vou fazer sobre dinossauros, entendeu? Que é uma coisa que eu gosto muito Então cara, eu vou estar mostrando aqui para vocês algumas cartas que eu já fiz, tá? Eu comecei, eu acho que faz dois dias a fazer e eu já fiz várias Olha esse que eu tiro na Titã E eu achei muito top porque no YouTube tem vários vídeos ensinando a como fazer E hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu faço, eu desenhando, entendeu? Que eu faço também trazer conteúdo para o canal, beleza? Então aqui eu vou estar mostrando para vocês como é que é Aqui, cara, é o nome da, no caso, se ele... A alimentação dele, se ele é carnívoro, bívoro, nívoro Daí, aqui o símbolozinho, entendeu? Aqui é o nome dele, no caso, é o Tata Aqui eu faço alguma descrição sobre essa carta, entendeu? No caso, velocidade e inteligência Permite a sua carta principal e reserva, causando 35 de dano no inimigo Daí, no caso, eu não vou estar explicando para vocês Mas vocês vão estar pausando o vídeo No caso aqui, o tirão de dano dá 50 de dano Aqui a raridade na carta, no caso, ele é comum E o HP dela, no caso, a vida é 50 Então não é uma carta muito forte Mas vou estar mostrando para vocês Eu já fiz aqui as marcações de como vai ser a minha carta, entendeu? No caso, é a mesma que outra Aquela bordinha vermelha E hoje eu vou estar desenhando aqui com vocês Mostrando o processo Se vocês gostarem Vocês se inscrevam no canal Compartilhem, mostrem para os outros, para os seus amigos E deixem aí nos comentários qual é o próximo carnívoro Que vocês querem e façam, beleza? No vídeo de hoje eu vou tentar fazer o Giganotossauro, beleza? Então, a partir de agora eu vou estar acelerando o vídeo Porque eu vou estar só contornando E agora eu vou estar passando os materiais que vocês precisam Provavelmente, obviamente, vocês vão precisar de uma régua Uma borracha Vou estar usando essa aqui bem pequenininha Só para mostrar para vocês que não precisa ter material muito bom Caneta preta Ou da cor que você quiser Eu vou estar usando essa aqui da Bic E se você quiser para ficar mais legal Para contornar essas bordas Fazer isso aqui Vocês podem estar usando uma caneta personal Mas como eu não tenho Eu vou estar usando Essa daqui, aquelas de marcar a cereça E, obviamente, um lápis Não precisa ser esse lápis aqui Esse lápis é bom Mas você pode estar usando qualquer lápis Tipo, esses outros Deixa eu ver Esses mais simplesinhos aqui Mais usados Mas eu vou estar fazendo esse aí com você, beleza? Então eu vou estar acelerando o vídeo Porque não tem o que falar, entendeu? Então eu vou estar só contornando Então, começou Bom galera, já terminei de contornar aqui E ficou desse jeito Igual a outra carta Que está aparecendo aqui desse lado Aqui, né? E agora é a parte do desenho Tá? Agora eu vou estar fazendo o desenho Obviamente acelerado Porque o vídeo já está com 5 minutos E daí Obviamente as pessoas não Provavelmente não vão assistir tudo Então Vou estar acelerando Até o processo De eu terminar a carta, beleza? Então Fui! De eu terminar a carta, beleza? 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 Bom galera, finalmente terminei Depois que eu acho De 15 minutos Fazendo pra vocês Obviamente vai ficar o vídeo curto Mas tá na hora de mostrar ele Cara, vou tá mostrando aí pra vocês A A carta, o dinossauro mais forte No caso, o monossauro Mas Terrestre, sim O alossauro, agora Uh, giganotossauro é mais forte que ele Agora, olha Só o resultado Que ficou A parte da pintura eu acho que eu cortei Algumas partes, mas eu achei que ficou bem legal A raridade eu esqueci de colocar Mas ele vai ser lendário Ele tem 160 HP O alossauro tem 110 HP Ele tem Uh, ele é Uh, ele tem a mesma habilidade que o tirano chitão Predador gigante Mas a mordida dele causa 70 de dano Então ele é muito forte Carnívoro, o nome dele E aqui Uh, aqui eu vou tá mostrando pra vocês A gente tem que poder essa coloração Pessoalmente ele tá mais bonito Mas no vídeo de vocês provavelmente a qualidade vai tá Uh, piorzinho Então eu vou tá passando rapidinho aqui pra vocês terem vendo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês quiserem mais um vídeo desses Se inscreve no canal E comenta aí Espero que vocês tenham gostado E fui!